Notícias da Base com Fabrício Júnior Em reunião realizada na sede da Federação Catarinense de Futebol na última semana ficou pré-definido o calendário das categorias de base para a temporada de 2023 envolvendo os times que estão na elite do futebol estadual A primeira competição é o Sub-20 que tem previsão de início para o dia 25 de março e sob o comando do técnico Gabriel Carvalho, os garotos carvoeiros já estão trabalhando aí desde o mês de janeiro inclusive na próxima sexta-feira tem um jogo treino contra o Caravaggio no CT Antenor Angelone também categoria Sub-20 do Azulão da Montanha e depois no dia 22 mais um jogo treino contra o Caravaggio só que este será realizado em Nova Veneza no Estádio da Montanha e aí depois lá no mês de abril, dia 22, a previsão de início para as categorias Sub-15 e Sub-17, Sub-15 e Sub-17 eles jogam aí sempre na mesma data o Sub-15 funciona como uma preliminar da categoria Sub-17 mas também dentro da competição estadual este ano teremos aí turno e retorno para a primeira fase da competição tanto no Sub-20 como no Sub-15 e no Sub-17 e aí depois os quatro primeiros colocados avançam então de fase na competição vão para as semifinais jogando ida e volta para depois conhecer os finalistas dos estaduais nessas categorias na temporada de 2023 o Criciúma Esporte Clube está confirmado nas três categorias vai jogar o Catarinense Sub-15, Sub-17 e também Sub-20 para isso já está se preparando categoria Sub-17 iniciou aí na última semana os seus trabalhos na temporada sob o comando do técnico Roberto Volpato e a categoria Sub-15 sobre o comando do técnico Gelinho também iniciou nesta semana os seus trabalhos visando a temporada de 2023 essas são as principais movimentações da Base do Tigre lembrando que tudo da Base do Tigre você acompanha aqui no Tabelando Notícias da Base com Fabrício Júnior